E tudo bem se eu falar assim? Eu que falo agora não apareço. E aí, pode começar? Boa tarde a todos e todas. Eu peço desculpas pelo pequeno atraso no início dessa sessão. Eu sou Nivaldo Andrade, coordenador do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. A informação está ligada aqui. Vamos dar início à palestra do professor José Manuel Modova Melendo, intitulada Bases Metodológicas para Pesquisa em Patrimônio, Cidade e Conforto Ambiental. O professor José Manuel Modova Melendo é doutor em Arquitetura e professor catedrático, que equivale ao titular no Brasil, de Projeto, Arquitetura e Meio Ambiente na Escola Técnica Superior de Arquitetura da Universidade de Sevilha, na Espanha. O professor José Manuel articula nas suas pesquisas os temas ligados à arquitetura, ao patrimônio, à cidade e ao conforto ambiental. Ele vem colaborando com a Faculdade de Arquitetura da UFPA e com o nosso programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo há muitos anos. Cito aqui, por exemplo, o livro publicado em 2011, em qual autoria entre o professor José Manuel Modova, a professora Solange Araújo e a professora Griselda Klippel, em português e espanhol, intitulado Valores Culturais e Ecológicos da Arquitetura Tradicional de Salvador, Brasil. E, mais recentemente, nós passamos a ter a possibilidade de realizar teses em cotutela, teses de doutorado em cotutela, entre o nosso programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPA e o programa de doutorado da Universidade de Sevilha. E o professor José Manuel Modova Melenda é o responsável, é o orientador espanhol, pela primeira tese que será defendida amanhã, às oito horas da manhã, nesta sala da congregação da Faculdade de Arquitetura da UFPA, nessa cotutela, que é a tese do doutorando Piero Cariapiar, intitulada Problemas Crônicos, Artificialidade e Ilusão. A produção urbana na periferia do capitalismo, um olhar ao Centro Histórico de Salvador. Tendo como orientadora, pelo nosso programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPA, a professora Márcia Santana, aqui presente, e como orientador pela Universidade de Sevilha, pelo programa de doutorado da Universidade de Sevilha, o professor José Manuel Modova. O professor Modova, além da palestra, da conferência sobre bases metodológicas para pesquisa em patrimônio, cidade e conforto ambiental, também falará, nessa sessão de hoje, sobre essas possibilidades de cotutela entre a UFPA e a Universidade de Sevilha. Essas possibilidades de intercâmbio vão além da pós-graduação. Nós temos um aluno da graduação, por exemplo, dois alunos que estão indo agora para a Universidade de Sevilha fazer intercâmbio, e vários outros já foram ao longo dos últimos anos. Eu aproveito aqui para agradecer a Lucas Trindade, aluno da graduação, e bolsista PIBIC da UFPA, que está aqui fazendo a transmissão e que é um desses alunos que irá para a Sevilha nos próximos meses. E destaco, professor, não poderia deixar de citar, o pioneirismo da Universidade de Sevilha num tema que a mim é muito caro, que são os estudos sobre arquitetura hispano-americana, no qual a universidade desenvolve há quase 100 anos pesquisas que foram e são referências para nós, aqui também, na América Latina. Então, a conferência de hoje conta com a participação da professora Marcia Santana, como debatedora, e do doutorando Piero Carapiá, como moderador. E eu queria dar as boas-vindas ao professor José Manuel, agradecer a presença dele mais uma vez aqui na UFPA por essa parceria na cotutela da tese de Piero Carapiá, pela conferência, e agradeço por todas as contribuições que ele vem dando para a gente discutir também o nosso centro histórico, que é um tema recorrente das suas pesquisas na articulação com a UFPA. Então, eu passo imediatamente a palavra ao professor José Manuel Bodova. Boa tarde. Bom, boa tarde a todos os que estão escutando a palestra. No primeiro lugar, eu queria agradecer a organização desta palestra, por parte do professor Nibardo, e a participação da professora Marcia, e o doutorando Piero Carapiá, que vão participar, conduzindo o debate que se vai fazer sobre a palestra. E, bom, também agradeço a apresentação do professor Nibardo. Bom, eu sou... Bom, vou tentar falar devagar, para que todo mundo possa me entender melhor. Por um lado, eu tenho que falar em português, mas, por outro, tenho a máscara, que também dificulta a pronunciação e que seja mais fácil de escutar. Então, tentarei falar o mais devagar possível, para que seja mais fácil de seguir a palestra. Então, bom, o que eu vou fazer nesta hora é falar de algumas das minhas pesquisas. Vou me centrar mais no que tem mais proximidade com o Brasil, com a Hispana América. Vou fazer mais ênfase na questão da metodologia, como é que eu pesquiso e quais são as metodologias que eu uso em diferentes tipos de pesquisa. As pesquisas vão ser relacionadas com os temas de patrimônio, cidade e conforto ambiental. Às vezes, mais voltadas para o conforto, às vezes, mais para o patrimônio. Mas patrimônio, na minha pesquisa, geralmente, está também muito relacionado com a cidade. Bom, eu normalmente trabalho com muitas universidades fora da Espanha. Com o Brasil, os meus primeiros estágios no estrangeiro foram para o Brasil, quando eu estava começando a minha atividade acadêmica. Mas depois, eu trabalho há muito tempo com universidades da China e do Japão, porque as minhas especialidades são cidade e patrimônio conforto ambiental, mas também volcadas para a Ásia Oriental. Eu, em Seville, dou aula na Escola de Arquitetura, mas também em uma graduação em estudos de Ásia Oriental. Por essa razão, eu fiz vários estágios na China e no Japão, mas também nos Estados Unidos. é um lugar onde eu fiz bastantes pesquisas. Então, vou falar de vários temas em diferentes lugares geográficos, focalizando a análise na questão metodológica. Quase todos os temas, eu vou fazer como comentários gerais, porque não dá tempo nem preciso agora contar os detalhes de cada pesquisa. vai ser só um marco de como se fez a pesquisa. Mas, de repente, alguém, depois que tem mais informação, eu posso enviar publicações, porque quase todos os temas estão publicados. Então, a gente pode, depois, conseguir mais detalhes da pesquisa que eu vou mostrar. Ok. Bom, só eu vou começar com um tema no que eu trabalho há muitos anos, que liga a cidade confortamental e patrimônio. Foi a questão do período da Era dos Descubrimentos, no que a Espanha e Portugal se expandiram pelo resto do mundo. Então, eles levaram novas ideias de cidade e de arquitetura que foram desenvolvidas na Europa, mas, de repente, foram importadas em outros lugares com uns precedentes culturais e ambientais, às vezes, muito diferentes. Daí que a arquitetura europeia teve que ser adaptada num processo lento a esses novos contextos culturais e ambientais, até que, finalmente, essa arquitetura desenvolveu uma identidade própria, que já não é espanhola, não é portuguesa, é brasileira, é peruana, é mexicana, etc. Então, nessa expansão ibérica no mundo, aconteceu a primeira globalização. Foi a primeira vez que as ideias sobre arquitetura, objetos, etc., circularam desde amplos territórios da Ásia para a América e para a Europa. Então, é interessante também que, de repente, quando um modelo europeu na América, por exemplo, no Brasil, não dava certo por causa da questão climática ou câmbio de uso ou modos de vida, de repente, a solução teve que ser totalmente nova. Essa solução, às vezes, já não era dentro do contexto europeu, mas era dentro de um contexto muito mais amplio, com influências que voltavam desde a Ásia para a América e para a Europa. Então, eu vou focalizar um pouco na questão da cidade e do patrimônio aderido a estas ideias de cidade. Então, como veis aqui nesta imagem, em vermelho, vocês veem algumas das cidades fundadas por os espanhóis e, ancianos, cidades fundadas por os portugueses. Estas cidades estabeleceram novas lutas comerciais que provocaram um fluxo de ideias de uns lugares para outros. Então, eu vou falar um pouco da parte espanhola e depois da portuguesa, porque as diferenças são um pouco diferentes. Então, a cidade espanhola geralmente foi uma cidade muito bem, foi planificada, basada nas leis de Índia. Então, com umas ideias muito simples, foram construídas quase que mil cidades em todo o continente americano e em alguns lugares das. Eu acho que um dos processos de construção de cidades planificadas mais extensos da história da humanidade. E todos tinham um hilo conductor, algumas coisas em comum. Uma praça principal, uma praça maior, onde ficavam os edifícios, os prédios mais importantes e depois uma retícula que poderia crescer ilimitadamente. Mas sempre tudo muito organizado nesta geometria reticular. Vocês podem ver muitas cidades seguindo exatamente o mesmo patrão. Por exemplo, esta é a praça maior, denominada do Zócalo, no México, esta aqui é a praça maior de Bogotá, em Colômbia, a de Lima, no Peru, ou a de Havana, em Cuba. Vocês veem que todas têm uma peculiaridade, uma identidade própria, mas uma base semelhante por este processo de adaptação a diferentes climas. Ou a praça maior de Santiago do Chile. Então, para estudar este processo de adaptação a uma nova realidade e para aproximar-nos a entender uma cidade com interesse patrimonial e histórico, eu desenvolvi uma metodologia na que intento relacionar todos os aspectos que têm que ver com entender uma cidade. Uma cidade é uma questão muito complexa, como, em geral, é a arquitetura, então tem que ser relacionado muitos aspectos para aproximar-se a este objeto de estudo tão difícil. Então, eu normalmente estabeleco três fases que vocês veem em vertical. A primeira, o estudo do lugar. Obviamente, quando estamos a falar de como uma arquitetura comum desenvolve características próprias, é fundamental entender o lugar. Eu entendo o lugar com dois diferentes significados, ou diferentes aspectos. O contexto, desculpa, o entorno, que tem que ver mais com o lugar físico, como o clima, a vegetação, topografia, materiais disponíveis, avalai, disponíveis para a construção, etc., é o contexto, que tem que ver mais com a experiência humana em um determinado lugar, que tem que ver com a história, cultura, modos de vida, etc. Despois, numa segunda fase, eu analizo mais a forma arquitectónica. Primeiro, pode-se começar, dependendo dos casos, pelo global, a análise da cidade, o contexto do térmico e acústico na cidade, já no aspecto arquitectónico, como são os muros cubiertos, o que é a envolvente arquitectónica. Esta questão tem que ser relacionada constantemente com aspectos de como se habita essa forma arquitectónica, porque a arquitetura está feita para ser habitada, não em um objeto só para observar. Então, tem que ser ligada com aspectos físico-culturais, desculpa, estéticos-culturais, como são a questão da configuração do espaço, elementos ornamentais e decorativos, elementos simbólicos, que são muito importantes porque os símbolos da cidade são os que representam a cultura local e, quando esses símbolos se destruem, podem gerar uma... que a cultura perde a identidade e também tem que se relacionar com aspectos históricos antropológicos, como as pessoas habitam os espaços. Tem que ver com o background histórico, como são os costumes e as tendências, as necessidades de uso, os modos de vida, o modo de usar a morada, etc. Então, desta inter-relação, eu vou procurando conclusões parciais, que depois eu faço uma relação para obter umas conclusões finais, que sirvan para poder intervenir no patrimônio na cidade com um critério mais global. Eu, nesta pesquisa, eu selecionado vários casos. Para o caso da cidade espanhola na América, eu elegi a cidade de Arequipa, no Perú. eu estive trabalhando nesta pesquisa um ano, em colaboração com uma equipe da Universidade de San Agustín de Arequipa. E, bom, como em todos os casos que eu estou a analisar, o primeiro foi o estudo do lugar. A Arequipa tem um lugar estratégico muito importante nesta área do Perú, entre o lago Titicaca, que tem uma significação cultural muito importante no período prehispânico, e a costa, que era o lugar onde poderiam ser exportadas as mercadorias e os objetos da serra. Então, o lugar entre a serra e a costa é um dos passos mais importantes para a comunicação entre ambos lugares. A costa é muito árida, perto de Arequipa está o deserto de Nazca, famoso pelas suas pinturas no terreno. E o lago Titicaca, como eu falei, tem uma significação cultural muito importante. Perto dela está o sítio arqueológico de Tiahuanaco, muito importante, que ainda não está totalmente excavado. E também tem algumas histórias de que a civilização Inca, a cultura Inca, nasceu no lago Titicaca. Não vou falar muito, porque é um tema muito extenso, como eu falei, eu tenho este tema publicado, se alguém tem interesse, eu posso passar a referência do livro ou algum artigo que pode ser facilmente enviado pela internet. No final da palestra vou dar o meu e-mail. E, bom, outra questão muito importante é também a questão climática. Como é o clima do lugar? Porque tem muita influência na evolução dos modelos europeus importados. Isso no Brasil é muito evidente, sobre todo em Salvador, porque aqui o clima tropical, obviamente, uma morada, um espaço fechado, não funciona igual que em Europa. No caso da Arequipa, também o clima tem muita importância. O clima é muito singular, porque a Arequipa está a mais de 2.000 metros sobre o nível do mar, então teria que ter um clima muito frio, mas também está muito perto do Equador e teria que ter um clima muito quente. A combinação destes dois aspectos, altitude e baixa latitude, é que durante o dia a temperatura durante todo o ano é confortável, entre 20 e 20 e poucos graus, mas à noite é muito fria, porque quando o sol quando é o caso do sol, a temperatura rapidamente desce, às vezes até perto de 0º. É como uma primavera eterna, mas com umas noites não muito boas. Os níveis de radiação são dos mais altos do mundo, devido à altitude que o céu normalmente está muito claro. E, bom, esse lugar do mundo é facilmente entendível a importância do sol na existência do homem nos seus ciclos vitais. Essa é a razão porque as culturas prehispánicas, em concreto os incas, colocavam as cidades no alto da montanha. é uma foto de Machu Picchu desde o Juana Picchu. É justo no ponto mais alto, eles colocavam um objeto como este, o nome o Antihuatana, que significa como o lugar onde o sol era atado para evitar que fugiram e o mundo se esgotaram, finalizaram dentro da mentalidade da cultura inca. Em outras culturas também se construíram grandes edifícios para fazer esta medição do passo do tempo, do curso solar, do passo das estações, que era algo muito importante em culturas de base agrícola. Inclusive, o pictograma oriental que significa o conceito do tempo é como um sol, o pictograma da direita, cai sobre um templo, um edifício religioso. Realmente, quando o sol se manifesta na obra humana e quando se percebe o passo do tempo. Aqui tem mais outra foto do outro Antihuatana, este aqui é da cidade de Pisac. E, bom, esta é a foto da portada do livro onde vocês podem encontrar muita mais informação sobre este tema. E não vou me estender muito, só dizer algumas das questões desta pesquisa e dos resultados para vocês entenderem com mais detalhes em que consiste este tipo de pesquisa. Esta é uma foto da Arequipa, como vocês podem perceber, está justo no lado de um volcão, e por essa razão a cidade foi destruída várias vezes. Isso, desde o ponto de vista da adaptação da arquitetura ao clima, foi bom, porque a cidade teve que se reconstruir várias vezes e sempre que se reconstruiu tentou-se melhorar as coisas que não davam certo. Por isso, um exemplo interessante de uma boa adaptação da arquitetura e das cidades e da arquitetura europeias a um clima totalmente diferente. O primeiro que a gente fez nesta pesquisa foi a análise urbana, porque o traçado urbano vai influir em todos os prédios que vão configurar a cidade. Então, as leis de Índia normalmente falam de que a melhor orientação é norte-sul e quase todas as cidades latino-americanas têm essa orientação. Mas, às vezes, a gente pode encontrar algumas mudanças devido à topografia do terreno ou porque está perto da costa, de um rio, como neste caso que tem o rio Chile, muito perto da cidade. Então, está um pouco girada para o norte-sul. Como todas as cidades latino-americanas, tem uma praça maior que vocês podem ver aqui. O centro histórico da cidade está muito bem conservado, patrimonio cultural da humanidade, igual que Salvador. E se conhece também como cidade branca porque quase toda arquitetura está feita com as rocas, as pedras do volcán Misti. E, bom, em quanto à arquitetura, o primeiro que eu fiz uma análise para saber qual a orientação é melhor neste caso concreto. Normalmente, quando eu analiso coisas mais objetivas, eu tento fazer um análise objetivo, sobretudo o que tem que ver com as questões de conforto ambiental. Quando você faz um análise de conforto ambiental só a modo subjetivo, muitas vezes você gera erros e, no final, mais que vantagens, às vezes tem problemas legais. Porque a intuição é muito complicada em termos de conforto ambiental. Dá muitos erros. Daí que, neste caso, eu utilizei um software, naquela época foi o software Ecotec, os softwares vão evoluindo muito. Com esse software, eu analisei a quantidade de energia que pode ser captada em cada orientação, se a cidade é norte-sur, 45 graus ou a mitade, 22,5. Então, encontramos que com 45 graus é quando todas as fachadas podem receber sol todos os dias do ano. Isto aqui, em Arequipa, é o mais aconselhável, porque, como as noites são muito frias, se uma fachada leva muitos dias sem receber sol, fica o tempo todo fria. E isso, neste clima, dá muitos problemas à noite. É muito importante que todas as fachadas se avançou para ficar mais cálidas para a noite que quando a temperatura desce. É a primeira coisa que você nota que é totalmente diferente que na Europa. Na Europa, sempre na cultura clássica grega e romana, a cidade ideal é o norte-sur. Mas aqui não tem sentido porque o clima é totalmente diferente. Então, as soluções têm que ser obviamente diferentes. Enquanto à arquitetura, a arquitetura popular da Arequipa é uma arquitetura de caça-pátio, como na tradição mediterrânea, mais concretamente, andaluza, do sul da Espanha, que foi a que mais influência teve na configuração da arquitetura popular em Arequipa. mas também existia uma tradição de caça-pátio na cultura prehispânica. Porque o clima é muito bom durante o dia, então as atividades muitas vezes se faziam o ar livre. Aqui podemos ver uma foto do Cusco desde o Cusco, desde a Saigua-mã, onde vocês podem ver que todas as casas são casas-pátios. É curioso que, quando os espanhóis construíam as casas no Cusco, nos terremotos, as casas espanholas caíam e as incas não. Porque elas têm um sistema de organização do muro, das pedras, que são muito mais resistentes para os esforços horizontais. Daí que, finalmente, as casas espanholas foram construídas sobre os muros. É daí que o traçado da cidade permaneça igual, ainda que as casas são diferentes. É uma mistura entre espanhol e prehispânico. Nesta cidade, a cidade de Ollantitambo, entre o caminho desde o Cusco para Machu Picchu, podemos ver um dos exemplos onde o urbanismo prehispânico ainda está vivo. E podemos ver muitos exemplos de casas-pátios prehispânicos. Por exemplo, esta aqui, que vocês podem ver que é uma casas-pátio mais diferente do que é a casas-pátio andaluza e também diferente com respeito à casas-pátio arequipenha. É por várias razões, mas o clima é uma questão fundamental. E para entender isso, é por isso que é importante fazer análises objetivas, com software informático ou tomando medições diretas no prédio. Neste caso, você vê que o pátio é muito grande e os quartos são muito pequenos. Inclusive, não tem janela, só tem uma porta e acima uma pequena abertura para conseguir a iluminação precisa. Isto é porque neste lugar é muito importante captar sol durante o dia e durante a noite evitar a perda de calor. Por isso, se reduzem muito as perforações do prédio para evitar as perdas térmicas à noite e o pátio é grande para que todas as fachadas possam receber sol. também o clima é muito bom, então não precisa sombra. A gente pode ficar, pode pegar sombra com árvores no centro do pátio, mas o mais importante não é a sombra, o mais importante é a captação solar nos prédios em torno ao pátio. No caso de Sevilla, que é um dos precedentes, a Casa Pátio do sul da Espanha, é totalmente diferente. É Casa Pátio, mas o problema em Sevilla é o estresse térmico durante o verão. Aqui o nosso companheiro que vai ir para a Sevilla em agosto, vai conhecer bem o que é a Sevilla em agosto e o problema térmico que a cidade tem. Então, a Casa Pátio Sevillana normalmente tem os pátios muito pequenos, tem dois andares e tem elementos de sombra, refrigeração mediante fontes, o pátio normalmente está encoberto durante o dia e normalmente as famílias viviam no primeiro andar durante o verão e no inverno mudavam para o segundo andar ou a sala de estar para receber mais sol porque no segundo andar é mais fácil captar o sol. E também vocês podem perceber uma galeria em torno ao pátio para conseguir proteger do sol as estâncias e as paredes. Então, o conceito é muito diferente. São casas-pátios, mas por causa do clima a solução não pode ser igual. E aqui vocês podem ver uma imagem da Casa Pátio Arequipeña que tem questões que têm que ver com o clima local e com a Casa Pátio prehispânica, mas também questões, obviamente, do arquitetura importada desde a Europa. Finalmente, essa Casa Pátio já não é europeia, já não é prehispânica, é peruana mesmo. Por este processo de adaptação ao clima e a cultura local, no final tem uma identidade própria que é importante em países jovens, como é o caso do Perú. Bom, por causa dessas questões, a Casa Arequipeña ou a galeria perimetral não é por fora do pátio, se não é por o interior dos quartos, tem uma circulação que gera muita fluidez e muita conexão com o pátio. Outra vez, eu fiz um análise objetivo de como é o funcionamento do pátio neste lugar concreto, fazendo uma metodologia onde eu procurava 100 tipos de geometrias diferentes e observava qual é a melhor geometria para poder captar a maior energia possível em todas as faixadas. às vezes, o análise tem que ser feito com uma perspectiva humanista, mas, em algumas questões, eu acho que a gente tem que usar um análise mais técnico e objetivo para poder sacar conclusões válidas e objetivas, que sejam úteis. Outra questão muito importante que afeta a configuração da arquitetura é a iluminação. Nós moramos a iluminação, a luz natural. Nós moramos agora no século XXI e sabemos que quando não há luz, a gente pode ligar a luz elétrica, não tem problema. mas há cem anos, se a gente não tem luz, tem um grande problema. Então, para conseguir mais luz, a arquitetura tem que ser diferente. Não tem outro jeito mais que mudar a tipologia arquitetônica. Então, por essa busca que é a iluminação também mudarão muito as tipologias europeias quando estiveram em outros lugares fora da Europa. No caso da Arequipa, o primeiro que foi uma surpresa para nós foi que as estanças são, o fundo, é muito mais perto da janela, mas a luz decresce muito com a profundidade da janela. Ou seja, as estanças são mais escuras aqui na Espanha, mais fora, ou soles muito mais intensos. Inclusive, isso se percebe porque em toda a arquitetura popular da Arequipa vocês podem ver constantemente um grande número de lucernários, como em português carabóis, carabóis, podem ver muitas carabóis em toda a arquitetura popular porque de repente eles construem um protetivo espanhol mas não tem luz. Algo tem que fazer, não pode ser usado o espaço sem fazer uma modificação. Então, todas as cobertas das casas tradicionais da Arequipa têm clarabóis que permitem aumentar a iluminação natural mas ao mesmo tempo proteger do sol direto para evitar sobrecalentamento durante o dia. Estes são exemplos de arquitetura de um convento de Santa Catarina um convento mais importante do Peru mas também nesta igreja a igreja de Jesuita de Arequipa também pode ver uma solução similar. Se analisamos o que acontece em outras igrejas do Peru ou em áreas perto do Equador vemos que acontece uma coisa similar. Isto é a igreja jesuíta de São Pedro em Lima que segue a tipologia da igreja de Jesus em Roma mas neste caso todas as capelas estão perforadas com um óculo para incrementar o nível de iluminação e todos os elementos interiores da igreja estão recobertos com elementos representantes que tentam incrementar o nível de iluminação. Podemos ver muitos exemplos por toda Iberoamérica de como a arquitetura foi mudando para se adaptar a esta búsqueda de iluminação mas quizás um dos exemplos mais importantes são as cúpulas no Barroco. O Barroco nasceu nesta época quando a arquitetura europeia foi mais universal foi usada em todo o mundo e obviamente quando o clima muda pois as cúpulas também tiveram que se adaptar a umas condições domínicas diferentes. Aqui vemos um caso aqui em Salvador que é a igreja de São Vento. Vocês veem que tem janelas na base da cúpula mas também na cúpula tem outras janelas circulais para incrementar o nível de iluminação. Como vocês podem ver aqui nesta foto e aqui no interior da igreja. Isto não era habitual na Europa mas foi preciso perto do Equador por esta questão de costura muito mais vertical então a penetração no interior é menor sobretudo no caso de ser claro como é o caso aqui. Outro exemplo muito representativo que podemos ver em Salvador que é muito ilustrativo do que aconteceu em toda a Iberoamérica é a igreja da Conceção da Praia aqui perto do Perurinho. Esta igreja foi diseñada em Portugal inclusive essas pedras foram placas de Portugal para o Brasil para construir a igreja. Mas quando a igreja foi rematada de repente perseveram que não tinha luz suficiente para fazer as atividades na igreja. Então foi preciso colocar esta linterna que inclusive afectou a estabilidade do templo simplesmente para requalificar iluminicamente o prédio e poder ter um uso adequado. A busca de iluminação afectou incluso a estabilidade do prédio mas era uma questão e um imperativo para poder usar o espaço. Esta linterna está justo debaixo do altar e conseguir requalificar iluminicamente a igreja. Eu trabalhei nesta questão analisando templos barrocos na Europa e em outros lugares do mundo para fazer este trabalho eu trabalhei com duas metodologias e simulações informáticas para saber durante um período largo durante todo o ano como varia a iluminação nesses prédios mas também às vezes monitorizações e dizer tomada de dados objetivos da iluminação temperatura humidade etc. Bom os resultados são interessantes porque permitem conhecer arquitetura tradicional mas também aprender da arquitetura tradicional para usar adequadamente a arquitetura contemporânea. Por exemplo esta aqui é uma solução unhas clarabóias diseñadas por arquiteto Álvaro Alto na biblioteca Vipuri que como vocês podem ver são como conos que tem com iluminação sanitária isto aqui é um clima frio em uma latitude muito alta como é o norte da Europa o sol durante quase todo o ano pode dar sobre o inclador do cono e conseguir acrescentar a iluminação natural do prédio mas no verão debido a que o clima não é muito quente a arquitetura do sol não é tão vertical não tem problemas de aquecimento se eu usara esta solução em Sevilla obviamente seria totalmente inabitável por esta razão nós diseñamos um encargo de clarabóias em uma escola em Dinamarca e não fizemos a mesma solução que nós houveramos feito no caso de Sevilla neste caso fizemos uma solução com muito mais vidro onde deixávamos muita mais entrada de sol porque o clima é muito mais frio e usávamos também um lugar para conseguir pegar o sol no alto do espaço e incrementar o nível de iluminação bom estas são questões muito complicadas ou muito extensas e não vou tentar explicar tudo mas se alguém tiver interesse eu posso enviar artigos onde este projeto está publicado ou o que falei antes de Arequipa ou de O Bajoco em diferentes lugares do mundo tenho artigos sobre esses temas e se alguém tem interesse eu posso enviar neste caso mesma coisa eu sempre trabalho com monitorizações para fazer um desenho científico onde os parâmetros o que vai acontecer poda ser previsto na etapa de desenho do predio este aqui é um outro projeto que é um outro bioclimático no sul da España onde eu aprendi as vantagens desse tipo de prédios com simetria axial para fazer arquitetura contemporânea um clima como o de Sevilla é uma solução que pode ser muito interessante porque com uma proporção de huecos ou perforações muito pequena pode-se conseguir um nível de iluminação muito alto sem aquecer o espaço porque o problema em um clima quente é que se o sol entra muito no espaço pode incrementar a iluminação mas pode ter um grande problema de aquecimento então este tipo de templos são muito interessantes desde essa perspectiva eu também fiz este projeto aqui que também está publicado se alguém tem interesse eu posso mostrar no que também se aprendeu estas geometrias que permitem captar o sol em todas as direções para incrementar o nível de iluminação e controlar também a quantidade do sol que pode entrar no espaço interior como sempre trabalhei com simulações e monitorizações aqui está o prédio nesta visita ao prédio foi no inverno e ainda não estava arrematado é um dia de muito frio mas dentro a temperatura era já confortável inclusive quando o prédio não estava arrematado e no verão os boradizos de aterreira não os boradizos não quando vai proteger mais de anera quem? ah os verais os verais conseguem proteger do sol estão diseñados para proteger o sol durante o verão e também tem ventilação cruzada bom continuando com este tema do barroco como isto vai falar pode contribuir também a aprender do passado para fazer arquitetura no presente pois podemos encontrar muitos exemplos de igrejas barrocas com janelas em diferentes níveis para conseguir recualificar numéricamente prédios em latitudes muito baixas onde o modelo europeu este modelo europeu não dá certo este é o caso da igreja da Compañada de Jesus em Guanajuato México este é um outro caso que é a capilla do Rosário também a cidade de Puebla México onde vocês podem ver todo o interior totalmente revestido de dourados ou elementos reflectantes estas ideas ideas da existência de prédios dourados ou prédios de ouro voltavam desde Ásia a América e também a Europa porque existia também um grande interesse na colônia na colônia europeia de busca de ouro pois estas ideas eram especialmente propagadas então havia notícias de que no Japão tinham edificios de ouro realmente não são de ouro são dourados com uma laca extraída de uma resina de uma árvore árvore do Urushi mas estas ideias de edifícios reflectantes pois também poderão influir no tempo de buscar uma solução a esta questão lumínica como eu falei quando Nova Oco por primeira vez quando se tinha que fazer uma solução nova esta solução não se fazia só no contexto europeu era um contexto já mais universal com influências e ideias que voltavam desde todo o mundo conhecido por esta razão por estas novas rutas comerciais que se estabeleceram através das novas cidades podemos encontrar também muitos objetos com influência asiática ou trazidos desde a Asia podemos encontrar em toda a China América muitos objetos que procediam da Asia através da ruta do Galeão de Manila que ia desde Manila até México e depois de México até España aqui temos um objeto este é um outro objeto filipino em México mas também existe uma ruta portuguesa que ia desde Macau até Goa e de Goa passava por Salvador antes de ir para a Europa então aqui em Salvador também podemos encontrar muitos objetos que têm origem na Asia como este que veis aqui que fotografié no Solá Ferrão aqui em Salvador de Bahia é bom quando damos uma olhada que acontecia em cidades como Macau que são muito interessantes para nós porque porque tem uma teve um contato Macau com Goa e com Salvador temos também que neste caso as cúpulas tem doble fila mas também estão protegidas do Sol que tem uma janela para provar de ventilação neste clima caído e úmido é um exemplo de uma boa adaptação a esta questão diferente que era um clima tropical desconhecido até então na Europa não vou me estender muito se depois a gente precisa de mais informações eu posso passar publicações mas o que eu quero falar a ideia principal é que o clima influiu de um jeito muito importante na configuração da arquitetura em todos os lugares do mundo este modelo do Barroco para a Europa dava certo mas quando fica perto do Equador tinha problemas e às vezes tinha um momento crítico em que se aumentava as janelas o espaço se aquecia muito então não era a opção de partida mais importante mais adequada se vamos a outra arquitetura em latitude baixa que foi ser desenvolvida com o tempo como no caso do Japão podemos ver este tipo de templos no que o elemento infectante não é o corpo da cúpula mas é um elemento horizontal neste caso um jardim sem que serve para refletir a iluminação para o interior oscuro do templo budista de modo que o jardim está no sul responde a estética sem mas também é como uma superfície reflectante que gera iluminação bom este trabalho da equipa utilicei simulações informáticas mas também monitorizações toma de dados institutos para metros ambientais como neste caso do Colégio de Arquitetos do Peru eu coloquei vários sensores e os datos foram incríveis quando a temperatura exterior mudava desde perto de 30 até por debaixo de 15 o interior sem nenhum tipo de climatização estava sempre em torno dos 20 23 graus então é um exemplo muito interessante de uma arquitetura harmônica uma arquitetura que responde ao clima genera identidade cultural própria e boas condições de vida é uma arquitetura conectada com a cultura local e com o clima e o resultado é ótimo neste caso bom com uma metodologia similar eu trabalhei na parte portuguesa analizando os fluxos de comunicação ou uma pesquisa que está em andamento entre as lutas que iam desde Macau Maraca a Índia Goa daí a Salvador e de Salvador para Lixboa é um hábito cultural totalmente diferente e como caso de estudo a gente focalizou a análise no caso de Salvador para fazer esta análise fizemos uma equipe entre professores da Bahia da UBA e professores de Sevilla nesse trabalho participaram da UBA as professoras Solange de Sousa e Griselda Piñeiro Kruppel e esse trabalho foi despois publicado no livro que vou mostrar agora o caso português é parecido ao espanhol existiam umas ideias comuns a todas estas cidades da Ásia e do Brasil e neste caso era muito semelhante as cidades portuguesas porque na área portuguesa o referente urbano foram as grandes cidades de Portugal principalmente de Lisboa que vocês podem ver aqui nesta foto normalmente o urbanismo português se adaptava melhor à topografia do terreno aqui é o caso do Porto que como veis também tem essa geração entre uma cidade baixa e uma cidade alta relacionada com o Porto e adaptada à topografia do terreno e também o caso de Salvador realmente siguen o mesmo patrão mas obviamente em Salvador a arquitetura portuguesa não tem muito sentido ou não dá muito certo porque o clima é totalmente diferente aqui estamos falando de um clima tropical muito úmido e quente e obviamente as soluções que classificamos portugueses tinham um problema de habitabilidade e de conforto ambiental como eu falei esta questão foi feita entre a Universidade Federal da Bahia e a Universidade de Sevilla publicamos este trabalho vocês podem encontrar aqui mais informações ou podem falar também com as professoras Griselda Kruper e Islange de Sousa que trabalham aqui em Salvador e fizeram este trabalho bom este trabalho brasileiro é muito especialmente relevante porque quando a arquitetura moderna foi trazida para o Brasil o Brasil tentou-se incorporar a arquitetura moderna foi um caso muito interessante porque houve uma colaboração entre Le Corbusier e uma equipe de arquitetos brasileiros lideradas por Lúcio Costa dos animais e outros muitos onde tentaram buscar uma própria identidade da arquitetura moderna brasileira esta esta búsqueda foi muito teve muito sucesso porque o Brasil conseguiu inclusive exportar cultura moderna desde o país ao resto do mundo não foi incorporar cultura ou arquitetura estrangeira se não conseguiu buscar a sua própria personalidade tendo em conta as suas resistências entre elas uma muito importante que é o clima tropical então no Brasil a arquitetura moderna se identifica muito com a arquitetura ambiental o conforto ambiental e um dos edifícios paradigmáticos desta questão é o Ministério de Educação e Saúde do Rio de Janeiro onde participou Le Corbusier com esta equipe de arquitetos brasileiros eu fiz um trabalho neste prédio fazendo uma análise ambiental de como é que dá certo esta solução para o clima caído e húmedo do Brasil e também se alguém tem interesse eu posso enviar a publicação também isto não foi só uma uma questão isolada houve outros lugares do mundo com uns objetivos parecidos outros outros intentos de adaptar ou dar uma nova personalidade à arquitetura moderna em outros lugares em concreto nos lugares com clima tropical um desses exemplos muito interessante este daqui é um prédio com uma fachada e um briso muito semelhante ao do Ministério de Educação e Saúde que foi feito por Antonio Raimond em Pondicherry na Índia aqui vem algumas fotos da fachada eu também trabalhei muito na arquitetura moderna do Japão e fazendo um análise de como ser retroalimentou a arquitetura moderna japonesa ou a tradição japonesa com a arquitetura moderna europeia e do mesmo jeito a arquitetura moderna europeia na arquitetura do Japão atual foi uma troca muito interessante sobre essa questão eu também publiquei vários trabalhos sobre todos os trabalhos de Rudolf Schindler e Richard Neutra que trabalham com Franjo Wright e que algumas das questões que eu acho que são básicas da arquitetura destes arquitetos têm a sua origem na arquitetura japonesa é um tema também muito longo e não vou contar agora mas se alguém tem interesse posso enviar algumas publicações sobre esta questão para trabalhar nesta questão eu fiz várias instâncias de pesquisa em Los Angeles e também na Universidade de Columbia em Nova York onde tem uns arquivos muito importantes sobre os os papéis originais destes arquitetos Bom sobre essa questão de como se faz um análise do brisoreio do brisoreio em o desenho de ventanas e proteções orais é uma questão na que eu pesquisei muito é sempre desenvolvi um procedimento para ligar no desenho de proteções orais e janelas a iluminação com as questões térmicas porque tem que ficar unidas se queremos chegar a um bom resultado e com este procedimento trabalhei no Ministério de Educação e Saúde mas também nesta assessoria ambiental numa igreja muito icônica em Nova York que é a igreja Riverside Church perto da Universidade de Columbia que naquela época queriam ver a possibilidade de transformar o módulo de oficinas dessa igreja em aulas para a Universidade de Columbia porque é uma universidade muito acêntica em Nova York mas tem problemas de espaço então eu fiz uma análise uma proposta que enviei para as pessoas que estavam analisando esta questão utilizando este procedimento se alguém está interessado posso enviar também informações sobre o procedimento e estes trabalhos de análise ambiental para o desenho de janelas e proteções solares e também com Estados Unidos trabalhei também com esta ideia de estudiar o conforto ambiental em prédios da arquitetura moderna numa pesquisa que foi financiada para Getty Research Institute e que realizou a Cal Poly Pomona California State University Pomona em Los Ángeles e que nessa época eu estava colaborando com esta universidade participei como colaborador na pesquisa a pesquisa deu lugar a várias publicações se alguém está interessado posso enviar e também fizemos uma exposição primeiro em Los Ángeles e depois em Sevilla sobre este trabalho sobre a arquitetura moderna em Califórnia desde uma perspectiva ambiental bom não quero me estender muito mas sim falar deste trabalho por se alguém está interessado no final esta pesquisa em geral vai focalizada na questão de que no mundo sempre o clima teve uma grande importância no desenvolvimento da arquitetura em cada lugar e também neste processo de primeira globalização onde diferentes culturas entraram em contato e as ideias foram transmitidas de um lugar para outro pero nos últimos anos pois por esta globalização o que está acontecendo é que alguns países estão exportando a sua arquitetura e a sua cultura o resto do mundo e como consequência a importância cultural no contexto internacional de alguns países está diminuindo e outros países está exageradamente grande o que se mostra nesta pintura surrealista do mundo não que se representa as áreas do mundo por sua influência cultural no resto do mundo este processo genera grandes problemas em primeiro lugar um problema de empobrecimento cultural porque uma cultura se impõe ao resto das culturas e também um grande problema de sostenibilidade porque se está construindo arquitetura não adaptada ao clima e ao lugar então com estas pesquisas de algum jeito quero recuperar este conceito oriental de alianza que se entende como uma relação armónica entre o sol e a luna representado por os pictogramas que veis e o seu reflexo na terra é um pouco a ideia desta pesquisa nas que se relaciona patrimonio com cidade e com comportamento e bom lamento que é muita informação muito pouco tempo mas só queria mostrar alguns dos meus trabalhos se alguém tem interesse em alguma questão concreta eu posso enviar publicações depois eu vou dar o meu e-mail se vocês querem contactar e bom isso também queria mostrar algumas ideias para proponer um debate sobre algumas questões que podam ser de interesse em geral minhas áreas de pesquisa estão ligadas também a minha docência em Sevilla eu imparto uma assinatura sobre a cidade no quinto curso também no quinto curso uma matéria sobre conforto ambiental e depois no grado em estudos da Ásia Oriental imparto uma matéria sobre a arquitetura e cidade no Ásia Oriental na China e no Japão que é também uma das minhas linhas de pesquisa de modo que às vezes as minhas pesquisas estão mais focalizadas em uma questão humanística outras vezes mais técnica às vezes as duas no mesmo tempo e também relacionadas com estudos asiáticos mas sempre no contexto da interculturalidade da relação entre culturas um pouco de ideias esse tipo de coisa por essa razão também colaborado com muitas universidades eu sempre acho que a colaboração entre universidades diferentes diferentes contextos culturais ajuda muito a aprender do outro mas também aprender do um mesmo porque um conhece mais a sua realidade quando entra em relação com uma outra qualidade muitas vezes é bom essas são as ideias que eu queria mostrar aqui na palestra é bom não sei qual é o procedimento eu acho que a moderadora ok então vou passar o microfone para só cuidado com o copo bom muito obrigado professor José Manuel Amoldova pela pela palestra muito rica muito interessante com exemplos muito diversificados né ao redor do globo e e pela oportunidade que nós temos aqui de mais uma vez né graças aí a sua larga trajetória de contato com o Brasil mais uma vez a gente poder né ter essa possibilidade de discussões né interessantes e ricas e nesse espaço tão tão caro né tão importante para a arquitetura no Brasil que é a questão da arquitetura bioclimática e suas raízes né tradicionais e também o olhar né da arquitetura moderna brasileira sobre isso eu passo a palavra agora para a professora Márcia Santana que está aqui como debatedora nesse nesse evento e também peço né se o o o Lucas que está nos ajudando identificou alguma pergunta alguma questão que vá separando para a gente depois ao final né dos debates a gente possa aportar né essas contribuições bom eu começo também agradecendo muito a presença do professor Almodova aqui com a gente e a sua brilhante palestra muito instrutiva como o Piero observou nos mostrando aspectos muito importantes da arquitetura em várias partes do mundo e em particular aqui na América Latina o que vem sendo um ponto de interesse muito grande também dos nossos estudos aqui na faculdade de arquitetura bom infelizmente eu não sou um especialista em conforto ambiental de fato não sou né e até lamento que não tenhamos mobilizado alguém do nosso grupo de professores com essa especialidade para um diálogo mais técnico nesse sentido com com você mas então eu vou dirigir as minhas perguntas mas no sentido da relação entre cidade e patrimônio e alguns outros fatores que podem digamos assim influenciar essa relação e um pouco também explorar com relação a esses estudos particulares sobre o clima e a influência do clima na forma arquitetônica tentar estabelecer aqui um diálogo entre você e alguns autores que também refletiram sobre isso para saber um pouco a sua opinião bom eu anotei aqui um conjunto de perguntas que vão em algumas direções eu vou colocá-las todas para que você escolha qual você gostaria de responder primeiro né então primeiramente a sua palestra me suscitou uma reflexão sobre essa relação complexa entre patrimônio e cidade né respeito ao patrimônio preservação do patrimônio e cidade e a indissociabilidade da da solução dessa questão e dessa relação pelo planejamento urbano ou seja a importância do planejamento urbano para que essa para que esse respeito e essa relação de preservação possa se desenvolver ao mesmo tempo também a possibilidade de inserção dessa discussão no desenvolvimento urbano e na política também habitacional na realidade é uma pergunta no sentido de saber se nesses seus estudos sobre várias cidades brasileiras latino-americanas europeias cabe na sua metodologia também esse tipo de questão né relacionada ao próprio desenvolvimento urbano ao planejamento urbano e como né essas políticas e essa prática de planejamento pode favorecer ou não a preservação desse patrimônio arquitetônico das cidades e também até mesmo favorecer a permanência desses valores de forma urbana e de soluções arquitetônicas mais tradicionais que como você mostrou normalmente são bastante adequadas ao lugar ao clima né etc bom uma outra ordem de questão tem a ver justamente com a centralidade da questão climática na forma arquitetônica né que de algum modo eu penso que você tentou mostrar né não só na construção de uma forma arquitetônica mas também na adaptação dessa forma a outras situações e aí eu não pude deixar de me lembrar de três autores né mais ou menos clássicos aqui do campo da arquitetura um o Amos Rapopor né o outro o Paul Oliver e o outro o italiano Enrico Guidoni que nas suas reflexões justamente sobre forma arquitetônica né aí eu estou me referindo inicialmente ao Rapopor ele coloca justamente que a cultura teria muito mais peso na determinação da forma do que o clima e que o clima na realidade seria um fator de alteração de modificação apenas de adaptação mas que a o âmago mesmo da forma teria uma relação muito mais definitiva com a cultura do que com o próprio clima e aí ele dá uma série de exemplos de arquiteturas inadequadas ao clima novo em termos de forma e às vezes até de implantação mas que mantiveram uma determinada forma mesmo assim por razões estritamente culturais então eu te ouvi um pouco sobre isso né e também sobre aquilo que o Henrico Guidoni coloca né ele dá evidentemente importância ao clima nas adaptações ele questiona algumas vezes essa essa abordagem do Amos Rapoport por exemplo com relação a forma arquitetônica trazendo a baila os fatores que ele chama de históricos e políticos ou seja até que ponto fatores políticos inclusive relacionados a posse de terra a possibilidade de ser dono de um determinado pedaço de terra e de ter acesso a determinados materiais pode definir completamente a forma arquitetônica e mesmo o sistema construtivo para além do clima e para além das questões culturais né e aí ele dá aquele clássico exemplo dos trulli da pulha na Itália né aquelas edificações em alvenaria de pedra com telhados cônicos em que ele demonstra que o que determinou aquela forma não foi exatamente uma tradição cultural nem mesmo o clima mas a impossibilidade que aquelas comunidades tinham de ter acesso a madeira elas só podiam construir com pedra e daí a solução que vem né então te ouvir um pouco sobre isso como você se posiciona em relação a essa centralidade e a essa determinação do clima com relação a forma essa é a questão mais próxima dos seus estudos que eu consigo fazer como não experiente e não especialista em conforto ambiental que sou né e por fim eu tinha notado algo sobre os brises solei que aí é uma curiosidade que eu fiquei né porque achei muito interessante esse estudo e aí me ocorreu te perguntar se você teria encontrado porque eu entendi que você estudou arquiteturas que utilizam brises soleis aqui no Brasil na Índia e no Japão né e então que tipo de diferença de concepção e mesmo de forma né você encontrou entre essas várias soluções que poderiam ser mais ressaltadas né e lembrar mas aí é uma anedota na realidade o seguinte durante seis meses eu convivi diariamente com o prédio do antigo Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro como usuária né eu fiz toda a minha pesquisa na época do mestrado lá nos arquivos do IFAM naquele exato prédio eles estavam ali naquela época justamente numa área voltada para o poente onde estão os brises soleis e eu comecei essa pesquisa no verão o verão do Rio de Janeiro é famoso pelas temperaturas de 40 graus né e de fato eu acho que eu nunca sofri tanto calor como dentro daquele prédio né mesmo com os brises ali funcionando nesse sentido né então é só uma anedota para ilustrar que mesmo com todas essas tentativas né o próprio desenvolvimento urbano porque eu acredito que quando o Lúcio Costa liderando aquela equipe implantou aquele edifício ali o entorno era muito diferente a quantidade de edificações altas de asfalto de desmatamento tudo era muito diferente no Rio de Janeiro dos anos 40 para o Rio de Janeiro dos anos 90 que foi quando eu estava lá pesquisando mas até que ponto também te ouvi esses elementos como os brises soleis que são elementos arquitetônicos voltados diretamente para uma relação com o clima a gente pode dizer até que ponto eles efetivamente podem ter um funcionamento durável no sentido do futuro se as cidades no seu planejamento urbano no seu desenvolvimento urbano não controlarem processos absolutamente danosos né ao próprio conforto ambiental vamos dizer assim então era um pouco isso desculpem o desculpe o caráter meio caótico das perguntas mas eu fui aqui anotando ao longo da sua exposição super interessante fascinante essas coisas me vieram aqui a mente então deixa eu ouvir um pouco sobre isso antes da gente abrir aí para o pessoal que está assistindo e já te agradecendo muito obrigado professora Márcia realmente questões muito interessantes né como a questão da política né da escassez relacionada na forma que a arquitetura assume né essa visão também do rapapó também muito interessante eu passo aqui novamente a palavra professor Amoldova ok bom muito obrigado professora Márcia por a atenção tão intensa que teve sobre o que eu comentei e pelas suas perguntas porque a verdade são muito precisas muito pertinentes eu acho que são muito oportunas para eu poder concretar explicar melhor questões que não deu tempo não era o momento de falar com detalhe devido ao tempo e a quantidade de informação que eu queria transmitir todas as perguntas são muito precisas e muito oportunas para agradecer questões que são que são claves e denota que você prestou muito interesse no que eu gostava de falar e fez um diagnóstico muito muito preciso então vou tentar ir discutindo os pontos que você mostrou para debatir se não recordo mal a primeira questão é a relação entre esses estudos sobre patrimônio desde o ponto de vista ambiental e cultural até que ponto tem um sentido atualmente ou qual é o papel que pode ter na atualidade bom na realidade quando a gente fala da arquitetura ou fala de cidade as coisas sempre não são totalmente estándares porque o objeto de estudo é muito complexo e depende muito do caso de analisar é como se a gente quisera fazer a mesma análise a um prédio muito grande ou uma casa rural dependendo do exemplo você tem que fazer um estudo adaptado ao que requiere o que você vai estudar não vai estudar sempre com o mesmo procedimento qualquer objeto então o que eu estava a falar nesta exposição são alguns exemplos de lugares declarados patrimônio cultural da humanidade e que tem uma importância histórica e cultural muito, muito forte então a nossa pesquisa estava mais encaminada no centro histórico e tinha dois objetivos mais importantes um era conhecer a relação entre arquitetura cultura e meio ambiente para poder ter critérios para intervenção no patrimônio a intervenção que possa respeitar também a cultura local que possa revitalizar a cultura local a identidade que é uma questão muito importante nesta época da globalização a identidade é algo muito importante de fato os lugares com mais cultura local são lugares com mais interesses no contexto internacional então então era extraer estratégias para intervenir no patrimônio de jeito que as intervenções não invaliden aquelas questões que desde o ponto de vista ambiental são adequadas às vezes se nós não temos um conhecimento objetivo de como é o nosso patrimônio quando intervenimos num lugar com grande interesse patrimonial alteramos totalmente o espaço ou como é que essa arquitetura era entendida naquele momento e invalidamos os efectos positivos que essa arquitetura tem porque não a conhecemos e por tanto não sabemos como tratar as intervenções no patrimônio em segundo lugar este análisis objetivo daquelas questões com o patrimônio ou aqueles elementos concretos que têm um interesse importante que pode ser utilizado na arquitetura contemporânea é muito importante conhecer objetivamente se não o conhecemos não podemos usar de fato no caso de Arequipa um dos objetivos era saber até que ponto que geometrias de patio podiam invalidar o efecto positivo que a casa-patio tem porque às vezes de repente na arquitetura contemporânea uma pessoa faz uma casa-patio mas a proporção ou orientação do patio não invalida totalmente o efecto positivo que tinha a arquitetura tradicional então é necessário saber objetivamente como é que funciona estabelecer os limites a partir dos quais essa arquitetura não é válida na actualidade para poder reutilizar então era uma objetiva dupla critérios para intervenção e critérios para aprender do passado para poder fazer arquitetura contemporânea então esse é um pouco o objetivo obviamente se você vai intervenir num lugar com menos força ou menos interesse patrimonial a estratégia de análise é totalmente diferente dependendo do objeto de estudo a metodologia vai dar mais ênfase a uma questão que é outra evidentemente mas sim todo na arquitetura tem que estar interrelacionado porque o objeto de estudo é muito complicado e a análise tem que ser muito transversal para poder entender essa realidade na sua globalidade em quanto que é mais importante se a cultura ou o clima que há estudos que falam de melhor a cultura outros mais ênfase no clima é a mesma coisa dependendo do objeto de análise às vezes análise tem mais focalizada na cultura e às vezes mais no clima dependendo do que você vai a realidade que você quer entender mas minha opinião cultura e clima estão totalmente relacionadas se você viaja para o norte de Europa verá que o espaço público é totalmente diferente o conceito de espaço público e a forma de habitar o espaço público que se você vai para uma cultura mediterránea porque também o clima é diferente o modo de vida de habitar o espaço de se comunicar de se relacionar está totalmente ligado ao clima a cultura e o clima eu acho que é muito difícil de separar van unidas às vezes segundo o estudo pode ter mais ênfase na cultura e às vezes com o clima mas são dois caras da mesma moeda estão totalmente interrelacionadas enquanto sim questões políticas por exemplo a possessão a pose do terreno para poder ter acesso a uma habitação essas questões sim dependendo do análise às vezes se pode focalizar numa questão e às vezes na outra se você está analisando as possibilidades de acesso a uma pose do terreno obviamente as questões políticas são muito importantes e as questões socioeconômicas mas também tem que ver com de onde a gente vem e de onde a gente quer ir eu acho que sempre é bom conhecer o contexto cultural para saber qual foi a nossa realidade e qual pode ser a nossa solução no futuro porque obviamente a discussão vai ser diferente no Brasil na Europa na Ásia por exemplo no Japão o preço do solo é tão grande que inclusive há muitas pessoas que não têm a pose do solo a casa é muito barata em comparação com o solo então às vezes tem como um aluguer durante 50 anos ou um tempo muito longo do lugar onde está a habitação mas não podem tentar ter a pose desse solo porque é incrivelmente caro por exemplo no caso da China devido ao regime comunista o solo é propriedade do Estado então as pessoas não têm uma propriedade do solo como nós entendemos o solo a propriedade do solo desde a óptica ocidental e também é diferente da europeia ou da brasileira então também o conceito cultural onde a gente vê quais são as relações com respeito a propriedade em diferentes culturas tem uma influência agora de entender esta questão e analizarla e às vezes quando trabalhas com várias culturas entendes melhor o que está acontecendo e um pode aprender do outro e entender melhor a sua realidade e depois a questão dos brises foi muito oportuna porque não expliquei bem qual é o funcionamento do brise não expliquei bem não expliquei porque só queria mostrar a pesquisa e dar as minhas publicações se alguma pessoa tinha mais interesse mas o resultado da minha pesquisa realmente que esse tipo de arquitectura teve problemas teve problemas muito grandes e teve problemas porque havia falta de experiência naquela época falta de instrumentais científicos que agora a gente tem naquela época não tinha e falta de problemas mais conceituais naquela época a gente pensava que mientras mais enganeira mais luz com o qual sempre é melhor enganeira todo o previo e o problema de isolamento poderia ser solucionado com o brise que poderia proteger do sol mas o que acontece é que o sol está constantemente se movendo então se você quer proteger do sol praticamente tem que tapar a faixa danteira a questão é quanto tempo e a que horas a gente tem que é conveniente ser protegido do sol não que com o brise orel o problema do sol vai ficar resuelto que não é assim isso está muito ligado ao tamanho da janela no meu artigo eu faço simulações de toda a janela de vidro gasada ou só determinados lugares onde a iluminação no fundo do predio que é onde é mais precisa praticamente é igual mas reduce muito o problema de aquecimento então a conclusão é que havia um problema conceptual e que o único jeito de conseguir uma boa solução é relacionar o tamanho da janela com o repesso a parte opaca com também a proteção solar nos momentos certos pero o conceito de todo cristal e o problema do sol fica resuelto com um brise orel imóvel não é viável mas naquela época não tinha experiência suficiente é uma experiência interessante mas teve muitos problemas e são uma das razões para que a questão da arquitetura do brise tenha certos preconceitos porque na prática muitas vezes não funcionou inclusive na cidade de Brasília muitos prédios que foram depois alterados porque a proposta original não funcionou com respeito ao sol os brises foram tirados os brises foram colocados de diferente jeito e no final às vezes a arquitetura do brise se convertiu em algo que era totalmente o oposto que a gente queria se convertiu em uma espécie de gesto estético quando era uma arquitetura que ia totalmente em contra disso mas é uma questão de atualmente temos mais mais instrumental mais experiência tratar com o clima não é fácil e e e e mas isso não quer dizer que a gente não tem que se preocupar pelo clima senão tem que fazer estudios mais objetivos mais avançados mas é um caminho que eu acho que é importante e nada muito obrigado por as perguntas que são muito precisas muito interessantes e bom não sei passo o microfone ao Piero alguns comentários bom sei que a posição aqui na moderação mas foram comentários e contribuições tão interessantes né que também fiz aqui os meus os meus apontamentos né em relação né muito interessante a visão do Rapopor né sobre o que seria mais relevante né e aí acho que o o curioso é que eu acho que não tem exatamente uma resposta errada ou certa eu acho que às vezes depende daquele contexto né porque eu posso estar equivocada uma multiplicidade de fatores e que talvez em algumas culturas sim não exatamente um é o determinante mas um deles pode ser o determinante eventualmente né como eu acho que o exemplo da pulha dos trulles da pulha é muito interessante nesse sentido né ele mostra que ali nem a cultura nem mesmo o clima tiveram o fator determinante naquela forma e sim a a interdição de usar determinado material né e a o lugar onde eles estavam instalados muito rico em material lítico então a solução saiu muito mais por aí do que por uma tentativa digamos assim de reprodução de uma tradição cultural ou mesmo de uma relação mais orgânica direta com o clima né então na minha visão há uma multiplicidade de fatores que determinam a forma e a solução tradicional não estou me referindo à arquitetura contemporânea e eventualmente o clima ou a cultura ou a situação socioeconômica ou a posse da terra ou a questão fundiária pode jogar pode desempenhar um papel fundamental nessa determinação eu acho como fala a professora Márcia que não são coisas incompatíveis em algum momento dentro dessa multiplicidade é mais importante um fator que o outro mas não invalida os demais por exemplo essa questão de ter um material disponível uma questão que eu sempre analizo porque na arquitetura tradicional a gente sempre trabalhou com o que pode ter então isso é importante mas depois pode ter uma solução por essas questões mas isso não invalida que de repente desde o ponto de vista ambiental também seja satisfatório não tem por que ser depois inabitável o espaço pode ser ambas coisas mas nesse análise quizás tem mais importância mais ênfase numa questão concreta essa riqueza da arquitetura e também o problema dos arquitetos que trabalhamos com muitos factores interrelacionados é uma profissão muito, muito complexa essa questão também dos brindos brises ademais desse ponto de que às vezes se estabeleceu com um sentido estético a reprodução dos brises e em alguns casos portanto o resultado prático para a função dele enquanto um elemento de melhor resultado de arquitetura bioquimática não funcionar tão bem é porque aquilo tinha uma função mais estilística para pertencer dentro de um grupamento de pensamento com seus resultados estéticos e também achei muito interessante o que o professor Modova coloca esse distanciamento temporal que nós temos hoje sabendo de outras tantas técnicas e recursos tecnológicos que são possíveis com respostas bioclimáticas por exemplo eu vi recentemente um documentário que passava em uma cidade na Índia sobre uma cooperativa que facilitava empréstimos de pequenos valores para ajudar a minorar problemas climáticos nas habitações então era uma cidade muito densa muito cheia as pessoas inclusive compravam gelo para se refrescar e esse empréstimo a pessoa ia fazer uma medição a senhora ia fazer as medições de temperatura dentro da casa observava quanto que era e aquela realidade específica e orientava as pessoas pelo fato das coberturas sendo planas a pintar essas coberturas de tinta branca então era uma solução muito barata que eles mesmos podiam executar e que tinha um resultado térmico que às vezes chegava a quatro graus de diferença continuava muito quente que é por exemplo como esses celos energéticos como celulite e tal você vai fazendo um score de pontuações associando técnicas uma série de coisas e aí a resposta final termina sendo um somatório positivo mais eficiente sim 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 mas eu também acredito que o cinema foi importante nessa adaptação da arquitetura europeia e eu diria não só adaptação na própria transculturação né dessa arquitetura ou seja na transformação dessa porque eu acho que não é só adaptação eu acho que tem aí uma transformação da arquitetura europeia a esse meio né e com certeza o clima desempenhou um papel importante além de outros fatores ligados muitas vezes até ao tipo de parcelamento urbano de cada assentamento né o tipo de parcelamento urbano das cidades da América Hispânica é na sua origem distinto do parcelamento de muitas cidades digamos de origem da colonização portuguesa aqui desse lado né então a impressão que tudo isso foi de algum modo colocando ali um conjunto de questões que foi transformando essa arquitetura até ela se transformar nisso que você disse né no caso do Peru na arquitetura peruana e não mais espanhola eu concordo inteiramente com isso mas talvez fosse bom ver se pessoas que estão assistindo tem uma pergunta aqui até um comentário né do professor Guivaldo da Alexandria Almodóvar excelente palestra convergência de conhecimento científico técnica projetual humanismo e respeito ao ambiente obrigado tem uma pergunta aqui do Lucas né no começo da apresentação o professor mostra a recorrência das casas pátio tanto no Peru quanto na Espanha no entanto no Peru as casas apresentadas são térreas e as portas dão direto para o pátio e na Espanha as casas apresentadas tem mais de um pavimento e um espaço de transição coberto até o pátio professor observa alguma resposta clara para essa diferença cultural socioeconômica climática em resumo dentro do padrão das casas pátio o que gera essas variações acho que até você até comentou na apresentação mas pode repetir professor obrigado Lucas pela pergunta que serve para aclarar melhor alguma questão porque eu sou consciente de que foi muita informação em muito pouco tempo aqui está onde o acesso fundamentalmente aquecido o interior então por essa razão se você coloca uma galeria delante da parede a galeria vai colocar em sombra a parede da casa então não vai aquecer durante o dia não vai receber o sol para a noite também está muito ligado aos materiais são muito masivos na equipa porque ao ter muita inercia térmica consegue segurar melhor a temperatura do muro permite que o aquecimento seja muito devagar mas também o enfriamento então quando a temperatura é muito fria a noite o muro ainda está quente e quando durante o dia não dan problemas de sobrecalentamento porque a parede não se aquece instantaneamente e por isso que a galeria não tem sentido nesta arquitectura e realmente você pode perceber que não tem galeria a questão de as portas são muito pequenas também para a mesma questão porque assim a maior parte da parede tem inercia térmica e pode cargar energia e durante a noite os elementos mais fracos são as janelas as portas se as janelas são reducidas no mínimo as perdidas térmicas da noite são mínimas no pátio andaluz é totalmente o contrário a gente precisa a galeria para manter em sombra o pátio e o pátio tem que ser mais pequeno porque o verão atividades durante o exterior são quase impossíveis se não em um lugar com muita sombra e muito protegido como um pátio pequeno o clima está relacionado com o modo de viver e por tanto com a cultura ambas coisas estão ligadas e tem uma resposta na arquitectura é difícil separar uma coisa da outra em alguma pesquisa uma coisa tem mais ênfase uma outra mas tudo tem uma relação que não pode ser omitida não tanto assim o caso de Arequipa é extremo porque estamos falando de 20 e tantos durante o dia é 5 ou 0 durante a noite são mais de 20 graus de diferença é muitíssimo no caso de Sevilla também existe muita diferença no verão entre o dia e a noite porque o clima é seco quando o clima é seco a diferença a oscilação térmica diária é muito mais grande que no clima húmedo como no caso do Salvador por isso também a arquitectura arábica e a arquitectura do sul de España também é muita massa térmica porque também contribui a regular a temperatura no verão mas neste caso no pátio não precisa de cargar energia porque a noite é fresca mas não é fria inclusive a gente gostaria que fora mais fria geralmente consiga reduzir o calor do dia mas não é fria como no caso de Perú que realmente o problema não é durante o dia o problema é a noite se você vai viajar em Perú e vai fazer um percurso de ônibus a noite tem que ter muito cuidado porque de repente a noite pode ser perto de 0º e no dia 20 e pouco pode estar muito pouco abrigado de repente passar uma viagem muito perigosa muito complicada então nos dois casos tem muita oscilação mas o problema da equipa é que é muito frio e em Sevilha não chega a ser frio é fresco ok obrigado pela pergunta e não sei se podemos eu creio que sim pelo meu controle aqui a gente não teve acho que a gente pode passar então para uma segunda pauta que é falar sobre essa experiência a possibilidade de cotutela entre a instituição entre a UFBA e a Universidade de Sevilha eu vou passar a palavra novamente ao professor Almodova que é quem pode falar mais sobre essa experiência Obrigado Piero além disso você parte implicada é um bom exemplo desta questão bom vou fazer uma breve história desta questão há uns anos a professora Cristela Pinheiro e eu impulsamos um convênio entre o programa de graduação depois de graduação da Universidade Federal da Bahia e o programa de arquitetura da Universidade de Sevilha para facilitar a possibilidade de fazer tesis em cotutela entre ambas universidades queria aclarar que tesis em cotutela é um pouco diferente do que o doutorado sanguíche conhecido no Brasil o doutorado sanguíche é um título onde a gente indica que se faz parte da pesquisa no exterior mas no caso de cotutela os alunos consiguen dois títulos o título das dois universidades neste caso um título de doctor pela Universidade Federal da Bahia e um título de doctor pela Universidade de Sevilha como España está na União Europeia é um título que depois é homologado em todos os países da comunidade europeia então a vantagem é dupla em primeiro lugar os alunos podem aprender ou podem fazer a pesquisa desde dois perspectivas diferentes desde uma perspectiva brasileira e de uma perspectiva española que eu acho que sempre enriquece os análisis este troco de informações e em segundo lugar os alunos podem ter depois a posidade de se desenvolver académicamente nos dois ámbitos com um doutorado aqui e um doutorado na España então en que consiste o convênio que a gente impulsou principalmente segurar esta questão para que seja operativamente muito mais simples em segundo lugar também facilitar o acesso ao doutorado em arquitetura para alunos de la UPA porque no nosso programa de doutorado as vagas estão limitadas normalmente tem muitas mais pessoas que querem fazer doutorado das que são admitidas então através do convênio há praças reservadas para os estudantes da Universidade Federal da Bahia todos os anos então se algum professor algum doutorando de la UPA aplica para o doutorado de arquitetura entra directamente no outro caso tem que concurrir com muitas pessoas e infelizmente em muitos anos muitas pessoas não conseguem aceder tem uma grande vantagem que tem os alunos do programa de doutorado do programa de graduação da UPA eu queria volver a informar porque de momento não é muito aproveitada é bom desde o ponto de vista operativo como é que se faz esta posibilidade de fazer dobre doutorado da UPA e da UPA e da Seville bom hai duas formas de acesso uma é são doutorados que já estén em andamento e de repente queran estender uma cotutela como foi o caso do do Piero que já tinha a sua orientadora a professora Marcia no Brasil e que num ponto de pesquisa ele quiso também ter um outro orientador que faça essa experiência do regime em cotutela então nesse momento conseguiu aceder ao programa de arquitetura e depois ele tem que ter como duas cabezas uma cabeça centrada nas exigências do programa de outra da UPA e outra com as tarefas que tem que fazer em Seville mas geralmente são bastante compatíveis porque a pesquisa se está fazendo é só mostrar de um jeito ou mostrar de outro no doutorado em arquitetura geralmente cada ano exige uma série de tarefas umas tarefas tem que ver com atividades culturais ou realização de atividades acadêmicas conferências todo tipo de atividades que vão se contabilizando e por outro lado tem que aprovar o seu trabalho em várias fases primeira fase é a aprovação do projeito de pesquisa tem que fazer como um resumo de que vai consistir o projeito de pesquisa e na Espanha tem um tribunal nessa altura que faz cada ano uma avaliação primeiro do projeito de pesquisa mais elemental a segunda avaliação é já com um projeito de pesquisa com o seu índice dos temas e muito mais detallado então tem que passar essas evaluações que normalmente se o trabalho é bem feito geralmente dos programas dos programas doktorandos em Cotutela com dois orientadores normalmente no caso de Piero tudo foi muito bem bom isso é um pouco o que o programa doktorado na arquitetura de Sevilla vai exigindo também exige antes da leitura da tese a realização de algumas publicações de participação em congresso e alguma publicação em capítulos de livro ou em revistas e bom na realidade é um pouco a pesquisa que se está fazendo apresentar a cada ano a avaliação na UPA e a avaliação em Sevilla há uma questão que é um imperativo que quizás que é um pouco o mais exigente que é a necessidade de fazer um estágio na Universidade de Sevilla para os alunos da UPA a Sevilla exige só seis meses mas no caso da UPA exige um ano e por isso que eles têm que fixificar um ano um curso académico na Universidade de Sevilla em quanto as taxas académicas através do convenio os alunos da UPA não têm que fazer pagos significativos na Espanha só há um pago muito pequeno de taxas de carnet universitario e taxas de secretaria mas estão exentos de pagos de taxas as taxas pagam mais ou menos ou não pagam na UPA e automáticamente em Sevilla não têm que pagar no mesmo jeito os alunos de Sevilla que querem fazer cotutera com a UPA acontece a mesma coisa o pagamento faz na Sevilla e não na UPA então os alunos estão exentos de pago em Sevilla mas têm que passar lá no mínimo um ano depende se é continuo ou não com a normativa com a normativa da UPA que eu não conheço mas em Sevilla com seis meses ou seis meses e seis meses seria adequado mas tem que que tem como referência a normativa da UPA que eu não conheço e tem que verificar mas a questão é assim em uma altura de uma pesquisa de repente podem se incorporar a esta possibilidade de regime cotutera aplicar em Sevilla ser admitido e depois cada ano fazer uma avaliação do projeto de pesquisa e de actividades acadêmicas que se realiza durante o processo de andamento da tese e depois o acto de lectura se regulariza num convenio e normalmente tem os professores de Sevilla professores da UPA e também por normativa da UPA um professor externo a ambas universidades que é o que vamos fazer amanhã na defensa da lectura do doctorando Piero Carapia onde estaremos os orientadores a professora Marcia e eu por a Universidade de Sevilla um outro professor da Universidade de Sevilla um outro professor da Universidade da UPA e um professor externo neste caso um professor de uma universidade japonesa uma vez rematado a defensa que é única os dois doctorando emitem o seu título fazer uma defensa mas já com uma defensa os dois programas reconocem essa defensa e podem emitir o seu título de doctorado então quero afortunadamente vai ter o título da UPA e o título da Universidade de Sevilla bom isto é um pouco a ideia geral eu acho que pode ser algumas detalhes que não expliquei algumas questões que de repente a gente precisa de conhecer então não sei se posso enviar o meu e-mail ou alguma coisa para que os alunos interessados eu possa responder as perguntas concretas porque imagino que cada caso tem uma peculiaridade um pouco diferente mas o marco geral é o que eu estou a dizer mas dependendo do caso a gente pode perguntar então o meu e-mail é jm almodóvar arroba us da Universidade de Sevilla ponto es de España sim jm de José Manuel muy bem almodóvar arroba us.es ou perguntar encaminhar para os professores que estão informados ou o professor Nivaldo ou a professora Marcia ou se alguém está interessado pode servir o enlace agora você quer complementar alguma coisa sobre a sua experiência eu estive até comentando mais cedo com o professor Almodóvar de como foi nessa experiência minha ao chegar em Sevilha tinham outros doutorandos de diversos cursos do Brasil creio que a turma lá em Sevilha eram uns 13 alunos de doutorado e além de mim só um outro aluno estava fazendo uma cotutela acadêmica e muitos doutorandos não tinham muita clareza do que isso significava a gente tem uma experiência mais consolidada eu acho mais clara na mente dos doutorandos aqui no Brasil sobre o doutorado sanduíche que pelo que eu pude correlacionar é semelhante talvez à menção internacional que tem na Universidade de Sevilha e nas demais universidades na Espanha e foi assim bom claro que toda toda experiência tem diversos aprendizados e muita procura para compatibilizar um lado com o outro é aquilo que o professor Almodova comentou tem de ter como se fossem duas cabeças existe o convênio e a gente vai afinando ajustando os elementos tanto com o apoio internacional aqui na reitoria da UFBA e também com a instância equivalente lá na Universidade de Sevilha que no meu caso foi muito bem auxiliado pela pela senhora Ana Moreno que foi assim muito solícita respondendo sempre é uma pessoa muito bacana nesse sentido né e também bom e ao narrar essa experiência terminei até de certa forma dando ânimo para outros colegas desses doutorados que estavam lá comigo em Sevilha a buscarem também cototelas né que é uma coisa muito rica muito interessante que é uma experiência que você tem de viver de forma bastante de perto a realidade universitária né tanto do seu país de origem quanto do país que está recebendo você então assim me coloco também à disposição para para qualquer tipo de de dúvida enfim dentro daquilo que eu puder obviamente né e souber né e deixo meu e-mail também piero carapiá arroba hotmail ponto com muito obrigado sanduíche nós temos nós temos conseguido através do programa capes print principalmente eu não sei se a sua foi do capes print piero embora ela não seja o programa é capes print a bolsa é da capes é do capes print né e temos outros alunos indo agora não em cotutela mas em sanduíche e claro é difícil como há muita demanda ter a bolsa por um ano mas a bolsa se você consegue por um período você consegue eventualmente se organizar para conseguir passar um ano lá com a bolsa de um período menor de seis meses não sei se você quer comentar um pouco também tem uma questão que não é uma bolsa né mas é assim que eu que eu cheguei lá em Sevilha né essa mesma senhora Ana Moreno ela falou que ela existe um programa de auxílio de mobilidade internacional que é um valor bom que não é um valor único pago assim mas que de toda forma é um auxílio não é uma bolsa não é olha eu acho que deve ser em torno de mil euros ou alguma coisa para você não é nem se não tem uma uma aplicabilidade específica é um auxílio porque você está em mobilidade internacional então não é considerado beca não é considerado bolsa né e tem tem uma normativa lá para você se inscrever e participar né então é uma coisa interessante que às vezes também não fica tão claro né para todo mundo mas né já todo estudante né que o mundo puder conseguir né algum auxílio alguma coisa financeira é sempre ótimo né eu tive seis meses é como tem tido uma demanda muito grande é o que a pró-reitoria tem feito que me parece correto é tentar atender um número maior de estudantes dividindo então não tem sido dado bolsas de um ano que são muitas das demandas eles dão bolsa de seis meses tanto para doutorado sanduíche quanto para professor visitante júnior ou sênior no exterior que as pessoas também pedem um ano os professores pesquisadores do programa e geralmente há uma distribuição você atende três por seis quatro por seis meses ao invés de dois por um ano inteiro né então é essa experiência é muito interessante nós temos também acordo de cototela com outras universidades mas certamente a parceria com Sevilha ela tende a se fortalecer a partir dessa primeira experiência de Piero né então professor José Manuel vamos divulgar amplamente com os nossos alunos essa oportunidade e eu não sabia por exemplo que existia essa possibilidade de reserva de vaga no processo relativo do doutorado que é excelente né porque diminui a burocracia diminui as inseguranças as incertezas fica uma coisa mais fácil de resolver é um problema menos para o candidato ter que enfrentar né então agradeço por essa em nome da Universidade Federal da Bahia do nosso programa por essa deferência do 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 programa de doutorado da Escola Técnica Superior de Arquitetura da Universidade de Sevilha que certamente terá estudantes interessados não sei se você quer falar alguma coisa mais como encerramento muito obrigado se só falar uma questão que não falei é que normalmente o acesso ao programa de doutorado é no final de setembro outubro a cada ano então se alguém está interessado só saber um pouco ter na mente essa questão de que o acesso anual por volta de finais de setembro outubro então tem que contactar um pouco antes para fazer todo o processo e também agradecer a UFBA por também ser implicada nesta nesta parceira com a Universidade de Sevilha que para nós também é muito enriquecedor Salvador é uma das cidades com um patrimônio mais interessante de Belo América então para nós estratégicamente também é muito interessante temos muito que aprender também da experiência daqui de Salvador e o que é interessante eu acho que para ambas partes também muito para a Universidade de Sevilha Muito obrigado professor José Manuel e a quem tiver interesse e não tiver conseguido anotar os e-mails do professor José Manuel Modovo Edipeiro pode mandar para o programa de pós-graduação o e-mail está lá no nosso site ppgau arroba ufba ponto br que nós encaminharemos e colocaremos em contato com o professor e com o Peiro muito obrigado e encerramos por aqui boa tarde a todas todos e todos